Fala pessoal, hoje vamos trazer aqui mais um unboxing para o canal e hoje é desse jogo aqui Hyrule Warriors Age of Calamity, então bora lá pessoal, esse jogo está muito bom, eu joguei a demo, a demo estava muito maneira, a gente vai conhecer a história, os fatos que aconteceram antes da calamidade, vamos lá, vamos abrir aqui, Tuxinho, 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 Bom, então é isso pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e valeu! Abraço!